Conforme o disposto na, inciso 50º, Estadual 146-2003 Avos, Lei Orgânica da Defensoria Pública do Mato Grosso, é correto afirmar que, em relação ao processo administrativo disciplinar, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação, se necessário. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 152 Na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas. Arrolar testemunhas, até o máximo de, qualificando-as e, requerendo sua intimação, se necessário.